Sim, eu destacava a prova que a Isabel Ramos vem efetuando, ela lidera a taça feminina, porque o magreense tem fruto do melhor conhecimento do traçado com o matado, a maior competitividade da sua viatura em relação à sua adversária, neste Calivinho de Madara, a Diva Teixeira, que teve um nível só um oito. Quanto ao Pedro Imenos Gomes, segue na frente na taça diesel, depois de alguns problemas, teve na segunda secção do rally, o Pedro recuperou e lidera neste momento a taça diesel com 28 segundos de vantagem sobre o açoriano, Gustavo Loura. Era esperado que o Pedro andasse bem na Madeira também, uma vez que joga em casa, e tem conseguido levar a água a sua moeda. Já vemos Rui Fernandes, o gésimo classificado neste rally de Madara. Sim, o Rui Fernandes teve uma primeira parte desta etapa inaugural bastante complicada, sentiu vários problemas no carro, depois começou nitidamente a andar melhor, de qualquer forma acaba no modesto vigésimo da geral, e salvo o erro, sexto do grupo profissional. Aqui há a referir que os pilhotos, tanto continentais como madeirenses, em termos de grupos, descartam duas populações, portanto, cada etapa constitui um rally, praticamente, em termos de grupos. Ricardo Oliveira? Sim, o Ricardo Oliveira surgiu neste rally também com algumas copelas, ele numa prova no campeonato de rally de Madara, captou o carro, que o áudio amosteado, e ele, provavelmente, e como é muito natural, surgiu com algumas copelas na sede de rally, de qualquer forma, vem realizando também uma prova em crescendo, e acabou, tanto ele como o Rui Fernandes, por beneficiar a distância do Jabá, que também vinha a andar bastante forte, inclusive, nas três primeiras especiais, era o melhor melhor do grupo profissional. Abel Spino? Abel Spino também sentia alguns problemas. Está algo despedido com o resultado que nós não temos que ser, não sei o que, segundo ele nos disse? Ele tem andado um bocadinho mais solto, em relação às palavras do regional, deu um toque na especial da Avenida do Mar, que desaluniu a traseira, e voltou a dar um toque, salvo o erro, na primeira passagem pelas quatro estradas, que também lhe causou alguns problemas no comportamento do carro. E ferrou, e também ferrou, não é? Sim, sim, exatamente, ferrou, e surgiu com o pneu frio, em relação à seguinte, a distância era muito curta, e esses pequenos para nós fazem diferença. O João Magalhães também tem pensado mais no campeonato do que na produção, a posição que ele ocupa neste momento no campeonato de Rális da Madeira, ele liga com quatro vitórias no seu lugar, assim o obriga, ele que pode, com ambas as pontuações neste Rális da Madeira, garantir já o título de campeão, relevar o título de campeão, que eu estendo para desde a edição do passado. João Magalhães chegou a ter uma saída de estrada na especial da Serra d'Água, mas não fez grandes estragos na Jeteira apenas um. Aliás, vemos ali... Exatamente, danificou a chapa de proteção e pouco mais, ainda bem para o piloto, e para a equipa. É que já, o polaco Michael Solovov, o nome de 19º ano passado, ele paulatinamente foi subindo, beneficiando os abandonos da classeção geral, que foi décimo salvo-erro no depronto da Procar, porque o conhecimento que adquiriu ano passado tem mantido um andamento mais forte, de qualquer forma, esta viatura nascia mais, e o piloto é bem possível que venha, na etapa da manhã, andar um bocadinho melhor, mais forte. E como já referiste, algumas vezes não se comportam da melhor forma, e é preciso ver cada elemento, o público é também o elemento da organização, e não pode despegar o palito. Ainda mais uma passagem... Sempre o especial das quatro estradas, e agora o J. Pedro Fontes, que entrou forte neste início de rally, aqui numa travagem bastante forte também no S de São Lagoas, no planal de São Lagoas, ele que, na quarta passagem, parece também o especial, apanhou na descida de São Lagoas, o meu lado de Jardim, que tinha ficado parado a alterar a bomba de gasolina, motivo que até acabou por ser a distância desse piloto checo, depois o J. Pedro Fontes, como o vimos na peça, ainda teve alguns problemas travões, e antes das últimas duas especiais, veio devido a um problema mecânico, a penalizar-lhes no digital, caindo muito na classificação, na classificação geral, passou de nono para décimo quinto, e o que é o especialista em asfalto? Ricardo Teodoso, o homem dos frangos. O homem dos frangos. O Ricardo Teodoso surgia aqui com uma nova copilhota, a esposa do Paulo I, e vem de um acidente num salto de Raleias hoje, de qualquer forma, está andando bem, é ao seu nível, acabou na parte final desta primeira etapa, por ser ultrapassado pelo Rui Pinto, e, mas de qualquer forma, o Ricardo Teodoso é andado dentro das expectativas, recordemos que ele, na edição do ano passado, foi o vencedor do grupo de produção, ele que é sempre muito espetacular, e que arranca sempre grandes aplausos dos maderenses, já é conhecido por isso, em termos de madera. de repeticência, exatamente. Esta é a passagem, de Ricardo Teodoso, com Inês Pires. E ainda o Ricardo Teodoso, no Mitsubishi, que na época passada foi pertença de Abel Spindler, e que rumou ao Algarve. Leva na inscrição, o Rei dos Frangos, na frente do Capão, mas ele é também o Rei do Espetáculo. Aqui já Rui Pinto, que finalmente está fazendo juros à viatura única de Grigo, tem feito uma prova crescendo, e envolveu-se nesta ponta final da primeira etapa, numa interessante disputa com Fernando Pérez, pela segunda posição. Rui Pinto está apenas dos segundos do atual líder do Nacional de Rádios, Fernando Pérez, e irá certamente, sem pressões algumas em termos de campeonato de Rádios da Madeira, irá certamente andar ao ataque amanhã, por forma a tentar superar o piloto do Porto. aqui já o Fernando Pérez, que sentia alguns problemas de caixa de velocidades no início, de qualquer forma, foi sistematicamente batido por Armindo Araújo, que impôs um ritmo inacessível aos seus adversários na produção. Há alguns espectadores a mudarem de posição, o que não é muito aconselhável. Imagens da Televisão da Madeira, de quatro operadores que andaram por todas as estradas da região, Bruno Silva, Augusto Orico, Paulo Sousa e Rodrigo de Berendão. Aqui na descida da Fonte Santo António, ele que se encontra já com a grande diferença de Armindo Araújo. Fernando Pérez, que lidera o campeonato nacional e também o campeonato dos Açores. Exatamente. O Fernando Pérez, depois do ano passado ter começado a tempo inteiro aos ralês, apostou em duas frentes, no campeonato dos Açores com a Alenara e no campeonato nacional com a sua própria equipe, até as condições, com a Barboa e o Banif. Aqui já a Viz Lopes. O Andrés Lopes atrasou-se na sétima especial depois de hoje devido a um furo, mas de qualquer forma depois não conseguiu manter o ritmo que vinha imposto até então, provavelmente por alguns problemas na sua viatura depois de ter andado bastantes colhómetros em cima de uma gente. Ele que este ano também regressou a tipo inteiro ao nacional de ralês e passou a ocupar o lugar deixado de vago por Armindo Araújo na Sétima Portuguesa. De qualquer forma, o Andrés Lopes é um profundo conhecido da Madeira e prometeu um andamento forte amanhã. Pedro Mato Chaves. O Pedro Mato Chaves. Ele que nas últimas duas edições abandonou no Vigo Madeira por despisto e tem tido uma participação algo modesta. Esperávamos mais este piloto neste Ralevigo Madeira. Tem sido sistematicamente batido por alguns madeirenses que não têm certamente os meios que este piloto que corre pela equipa oficial da Renault em Portugal. Pedro Mato Chaves que tem este ano tido uma regularidade extrema no campeonato nacional de ralês que como é sabido iniciar aqui a fase de asfalto depois de quatro jornadas em terra. Aqui já Alexandre Camacho sem espetáculo. Um grande espetáculo. Ele que degustou a Madeira depois de uma curta participação no Raleigh MT do Marítimo Cidade de Machique em que estica o problema de motor. Aqui com esses mesmos problemas do lado com andamento muito forte desde o início. Aliás até a terceira especial era ele o líder entre os madeirenses com este saco que de car ainda da primeira geração dispõe posso referir que dispõe uma caixa em H uma caixa não sequencial de qualquer forma isso não tem apostado a que o Peloto tenha vindo a realizar neste ralde um pouco. É um dos três madeirenses no top 10 deste ralde vim a Madeira primeira etapa no fim da primeira etapa. já aqui lhe disse quem são os operadores da televisão da Madeira que pelas estradas da região vão fazendo estas imagens falta lhe dizer quem ao longo do dia vai montando estas imagens para que agora possa estar a ver é o Télio Gonçalves e é Rosária Vieira. E aqui já o Filipe Freitas e o Daniel Figueroa que com este Clio Supermícias Centros recentemente adquirido em França uma viatura nova totalmente nova e no máximo das explicações desta categoria e com todos os jocos já para esta viatura um bom carro que vai enriquecer sobremanar o parque automóvel de competição e se o Filipe Freitas partia para esta escala e com o objetivo de conhecer melhor a viatura de se adaptar melhor à viatura tem largamente superado estes objetivos e encontra-se neste momento a 11 segundos o José Camacho uma margem extremamente curta e que proporcionará certamente uma interessante luta amanhã é uma interessante luta amanhã e também para o final do campeonato regional de ralês vamos ver como é que se porta portam todos estes segmentos já a Aécio Camacho e o Filipe Freitas com as distências do Vítor Saia do Aécio e o Anjo o campeonato fica na mesma o Aécio mantém-se a liderança e o Vítor em segundo e o Filipe Freitas irá certamente interromoter-se nessa luta e barulhar as contas uma vez que a Listiano só começa a pontuar a partir deste Rally Ving Madeira o José Camacho que já está ao seu nível neste Rally Ving Madeira o José Camacho substituiuia o motor partiu o motor no outro Rally meteu o motor novo no Pijão dos Iniciários e parece-me que respira-se o que tem feito uma prova interessante e subindo gradualmente em termos de ritmo e prestação aqui já outra outra grande surpresa neste Rally pelo menos à partida não era de esperar que o fosso entre o Armíder hoje fosse tão grande em relação aos adversários e ele que manteve um andamento inacessível para Fernando Pérez e todos os outros da produção e acumula a liderança do grupo a um brilhante sexto lugar da classeção-geral confirmando até inclusive aquilo que havíamos referido o asfalto é um tremendo direção para o super-milice crescente mas as viaturas de produção têm vindo ultimamente a encontrar essas mesmas diferenças o que deixa a mover uma ponta final do campeonato nacional de Alias bastante interessante o Armíder é terceiro nessa altura e já um coar novamente na Madeira alguns permitidos para o campeonato tanto de produção como absoluto em termos de campeonato nacional apenas o Jean-Joseph como prioritário que retira pontos para os pilotos nacionais daí que este sexto lugar do Armíder hoje represente os pontos de quinto neste momento para o campeonato nacional de Alias ele que se transfere para a Mitsubishi nesta época com vista a poder eventualmente participar em futuros anos no campeonato do mundo de produção que é neste momento o seu objetivo é que já o pois um ou dois neste caso a entrada no São Paulo é Miguel Campos que depois do início prometedor não conseguiu depois acompanhar o ritmo imposto pelos homens da frente e veio sucessivamente abaixar posições ele que na terceira especial era segundo acabou a etapa em quinto de qualquer forma é o melhor português é o melhor Peugeot dos outros e certamente é também um candidato à vitória final neste calivinho vamos ver como ocorre era isso mesmo que eu ia referir os pontos que serão atribuídos nesta posição não devem ser aqueles que a equipa e o piloto são adversários em termos nacional uma vez que o asfalto é o terreno de direção para estes carros e com a proximidade do Armin de Araujo o Miguel Campos irá com certeza forçar o andamento amanhã para tentar subir alguns lugares da classificação ele que está neste momento a 7 segundos e dos décimos de Cédric Roberto que é 4º e a pouco mais de 11 segundos do 3º que é Simões José José portanto interessante luta amanhã entre sim eu penso que a primeira especial e a primeira especial pode ser fundamental com os seus 27 pilhomes costumam surgir muitas surpresas é disputada muito cedo e as zonas encobertas com a estrada encobertas são geralmente úmidas as zonas que são tapadas pelas árvores e criam algumas dificuldades aqui já o Cédric Roberto Cédric Roberto sem sei o que ele que chegamos em cima o tempo do Cédric Roberto do Cédric Roberto ele que é um especialista de asfalto e apesar de não estar a disputar o Europeu foi um dos pilhotes e bem que a organização conseguiu trazer cá o Rally Vinho Madeira e que está animando também a luta pela vitória neste Rally Vinho Madeira ele esteve igual a si próprio e veio sucessivamente a melhorar as prestações que permitiu no final de etapa rodar regularmente na terceira posição nas últimas especiais da etapa no ano passado este francês triplou um 307 WRC em algumas provas de asfalto do Mundial de Rallyes e foi inclusive a quinto no Rally da Alemanha um excelente resultado visto que foram participações esporádicas está a 21.5 de Jean Domenico e há apenas três e seis décimas de Jean José primeiro e segundo simbular italianos terceiro e quarto franceses portugueses só a partir do quinto quinto e sexto portugueses sete maderense oitavo e nove agora o maderense também seja português aqui nova passagem do Cédrico o piloto que aluguiu sempre a rapidez ao espetáculo e deixará boas coordenações aos espectadores maderenses imagem do helicóptero da Helio Atlantis e aqui já Simão Jean José que teve uma entrada álcoolpulosa no Rally e depois na segunda metade da etapa inaugural incitou uma recuperação venceu inclusive a passagem pela boa aventura uma especial que feliz apenas uma vez e que tem algumas zonas bastante rápidas com longas retas e nesta altura terceiro terceiro na geral com Cédrico Robert e Miguel Campos na sua sombra ele que ocupa neste momento a posição com que terminou o Rally vim de Madera do ano passado também aqui um gancho sempre muito espetacular no início da descida da Fonte de Santo António mais uma passagem de Jean José ele que é piloto oficial Renault e que é o atual campeão da Europa em título e encontra-se tal como Jean-Doménico Basso e Travaglia a disputar o Europeu na sua atualidade a esta época aqui na zona dos pretos o piso de alguma forma surge ali nos pretos para fazer com que os carros corram alguma coisa diferente surpreendente também tem sido que o portamento destas viaturas faça o ritmo que tem sido imposto estes pequenos motores mil e seiscentos tem aguentado muito nestas especiais do Rally Vigo Madera e aqui já o Renato Travaglia que dos dos pilhotos dos cinco foi sempre o mais inconformado em relação a Jean-Doménico Basso venceu cinco especiais contra seis do seu compatriota e depois de uma luta extremamente emotiva veio fui surpreendido na última especial ao efetuar mais seis segundos que Basso não é muito normal seis segundos deixando e daí acabou por deixar a diferença em dez pontos para o início desta segunda etapa do Rally Vigo Madera Travaglia também ele o profundo conhecedor do Rally Vigo Madera mas que tem visto Basso rodar na sua frente apesar de o menor condição do outro traçado e aí a passagem da linhas pretas aqui na subida da roferta E nas imagens já o líder deste 46º Rally Ving Madeira, Jean-Doménico Basso, em Fiat, em Punt Super 1600, uma viatura que foi das primeiras nesta categoria e que manteve durante o mesmo tempo alguma estagnação em termos de evolução, de qualquer forma, o basso, o piloto oficial do Fiat deve ter acesso a evoluções que outros não têm. Ele que curiosamente fez toda a sua carreira na Fiat, nasceu-se nos Fiat 500 e tem vindo a subir em termos de viaturas. Foi sem dúvida, por outro dia, também ele a proporcionar algum espetáculo e a maravilhar os muitos adeptos do Atomobus, sempre presentes neste Rally Ving Madeira. Foi notória também, às segundas passagens pelos troços, uma nita evolução da performance do broto italiano, que justifica também o facto de, à segunda passagem, conhecer melhor as especiais. pela classe que ativa a primeira da manhã, será determinante e muito importante. e depois as passagens também pelo clube e a descida dentro. Sim, amanhã... Tudo é importante. É... No fundo, tudo é importante. Além do calor que se faz sempre na zona oeste.